Sete pessoas morreram na queda de um avião de pequeno pote sobre uma casa, hoje à tarde, na Zona Norte de São Paulo. O avião pertence ao ex-presidente da mineradora Vale, Roger Anhele. O acidente aconteceu às 3h23 da tarde, numa rua arborizada. A aeronave caiu sobre a garagem de uma casa e logo explodiu. A explosão provocou um incêndio que foi controlado pelos bombeiros. Uma equipe do Corpo de Bombeiros estava passando e deparou com a ocorrência. Deparou com a queda da aeronave mesmo antes de chegar o chamado Vio 193. Então o bombeiro conseguiu controlar rápido a chama. A explosão provocou uma grande fumaça que pôde ser vista à distância, como mostra esse vídeo colocado na internet. O rapaz estava num avião que pousava no aeroporto e gravou as imagens. Ele se assusta. O avião era este, de prefixo PRZRA, e tinha acabado de deixar o aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte da capital paulista. O acidente aconteceu três minutos depois da decolagem, numa rua bem próxima ao aeroporto que opera voos de pequeno porte. Cinco pessoas estavam na casa onde o avião caiu. Todos conseguiram fugir sem ferimentos. O imóvel foi condenado pela defesa civil. Eles sobreviveram porque saíram pelo fundo. Pela frente não tinha como sair. Estava tudo queimando. Tem quatro carros queimados, três dentro da garagem e um do lado de fora ali. Três horas depois do acidente, a dona da casa voltou ao local, muito abalada. Segundo a Infraero, sete pessoas estavam a bordo da aeronave. Um piloto e seis passageiros. Todos morreram carbonizados no acidente. Eram quatro homens e três mulheres. Ainda não há confirmação oficial sobre a presença do empresário Roger Anheli ou de alguém da família dele no avião.